Fala meu povo aqui, quem fala é PH e você está no Takugaijin, como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui, hoje jogando Assassin's Creed 3, bom galera, vou continuar exatamente do ponto onde a gente parou no episódio passado, beleza galera? Consegui, todas elas, se você conseguiu o que eu quero, dou elas pra você, simples, você tem um navio, pode achar todas também, quem é aquele homem? Doido, ele? Marujo velho que está sempre falando de umas cartas do Capitão Kid que ele tem, tudo bobagem, mas não machuca ninguém, então deixa ele em paz, fale com ele se quiser, mas já aviso que não para de falar, enfim, a Akila está aqui para você, se ficar com saudade do Marabé, Certo, estaremos esperando, agora por favor, vá para a colina antes que o velho saia da aposentadoria só para me pegar Semanas, e nem se despediu antes de partir Desculpe Está chateadinho Então, o que está esperando? Uau, vamos virar um Assassin's Creed de fato, Assassin's Creed não, Assassin Agora a coisa ficou séria No passado, tínhamos cerimônias em ocasiões como esta Mas não acho que nenhum de nós faça esse tipo Você tem suas ferramentas e treinamento, seus alvos e metas E agora tem o seu título Bem-vindo à Irmandade, Conor Que da hora É vindo de volta, Desmond Você vai gostar de saber que tem boas notícias É mesmo? Consegui encontrar uma fonte de energia E até que está bem perto Faz uma viagem até Manhattan? É seguro sair? Abstergo deve estar procurando a gente Claro que não é seguro Mas não podemos ficar sentados aqui esperando a sorte aparecer, não é? Precisamos da fonte de energia Sei que consegue esconder nossa movimentação Talvez Os Templários tenham acesso a todo tipo de satélites e sistemas de câmera Vamos ter que achar um jeito de mascarar nossa assinatura digital Acho que eu também consigo camuflar a van Mas não tem muito que eu possa fazer Essa vai ser fácil Bom galera, eu quero aproveitar pra deixar um recado pra vocês Que nesse sábado, dia 26 de outubro Vou estar com uma live stream aqui no canal, tá galera? Eu vou jogar exatamente Assassin's Creed Vou continuar exatamente do ponto onde a gente vai parar hoje A ideia vai ser tentar avançar o máximo possível no game, tá? É possível que a gente não termine porque esse game é enorme Mas vamos fazer o melhor possível Uma câmera operada remotamente Ela vai nos informar quando estiver em uma missão Isto permite que a gente converse Estamos quase lá, então escute O artefato está em um escritório em uma cobertura na Baixa Manhattan A esta hora da noite, uma infiltração direta será notada Acho que é melhor você entrar por cima Como assim, por cima? Estão me ouvindo? Testando Testando Um, dois, três Bom, eu acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui então E eu espero muito que vocês participem da live stream Então no dia 26 desse mês, tá galera? A razão é simples Semana que vem está lançado Assassin's Creed 4 E a gente já vai pra essa série Se não terminar amanhã Nessa live stream, né? Infelizmente essa vai ser uma das primeiras séries Que eu vou abandonar aqui no canal, tá galera? Mas eu espero que vocês entendam as minhas razões Então um grande abraço E até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho